Ai caralho, juntou o Rômulo, Danzinho, Suinha É corinho com coxinha na filha da pitinha Ai caralho, tô com o Ria SP Aí você não esperava por essa, né? Ai caralhinha Tá desacreditada que o Gizy te pega forte Tá desacreditada que o Danzinho te taca forte Que eu sou magrio, mas isso não me atrapalha Que eu sou magrio, isso não me atrapalha não Que ela joga o cuzão lá, bota E eu tô botada, 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 botada Ela joga o cuzão lá, bota, lá danzinho Ai que co lindo, mano E eu tô botada, botada, botada Eu tô botada, 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 botada Eu tô botada com ela Pra desacreditar que o Gordinho te pega forte Pra desacreditar que o Gordinho te pega forte Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha Tá desacreditada que o Gizy te pega forte Tá desacreditada que o Danzinho te taca forte Que eu sou magrio, mas isso não me atrapalha Que eu sou magrio, isso não me atrapalha não Que ela joga o cuzão lá, bota E eu tô botada, 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 botada Eu tô botada, 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 botada Eu tô botada, botada, ela joga o cuzão lá, bota Lá danzinho, ai que co lindo, mano E eu tô botada, 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 botada Eu tô botada, 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 botada Eu tô botada com ela Pra desacreditar que o Gordinho te pega forte Pra desacreditar que o Gordinho te pega forte Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha Eu sou gordinho, mas isso não me atrapalha Que nas cachorri, porra mar, porra mar, porra mar Que nas cachorri, porra mar, porra mar, porra mar Que nas cachorri, porra mar, porra mar, porra mar Eu lembro a barriga Que nas cachorri, porra mar, porra mar, porra mar Que nas cachorri, porra mar